Abertura 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 肉 Abertura 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 Rams Abertura Música 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 Por disposição providencial e previdente à ação política através de séculos, nós temos a felicidade rara de constituir na Europa uma unidade geográfica. Música Possuímos a mesma língua, constituímos a mesma raça, professamos o mesmo credo e temos uma só cultura. Sobre este conjunto de elementos coesos, a unidade política é apenas corolário e cúpula natural, que não foi afetada pela expansão ultramarina e a constituição do Império. Por toda a parte, a Pátria conseguiu imprimir a sua imagem, fixar caracteres fundamentais, de modo que não é artificiosa a criação, a unidade imperial. Música 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 Música